TV Interação Canal 17 Jornal de Anandilá oferece Entrevistas, shows, sociedade, política, cultura e mobilidade urbana Programa Espaço Aberto Com Eduardo Cilé Olá minha gente, estamos entrando no ar para apresentar mais uma edição Nosso programa Espaço Aberto e da TV Interação, NET TV O programa do Jornal de Anandilá, sempre ao sábado de 11 às 12 e com a reprise Nas Segundas-feiras a partir das 14 horas Minha gente, esse programa de hoje é um programa muito especial Comemora-se os 37 anos do nosso Jornal de Anandilá E você vai acompanhar a partir de agora toda a programação do aniversário Que aconteceu em um ponto chique da cidade Aqui do município de Anandilá E nós só agradecemos a todos vocês A todos vocês que fazem parte da nossa família Eu quero agradecer penhoradamente os nossos empresários Os políticos que contribuíram E que contribuem para o crescimento da nossa cidade Assim como toda a equipe do Jornal de Anandilá Da TV Interação Do Jornal de Santa Bárbara do Pará Enfim, da JA Comunicação E a gente foi recheado de emoções A nossa programação dos 37 anos de fundação do Jornal de Anandilá E a gente vai, memoravelmente, assistir aí um pouquinho, né De brincadeira com nossos palhaços Comandado pelo nosso grande companheiro e palhaço Babalu Acompanhe Eu estou fazendo uma boa leitura aqui Do Jornal Anandilá E você fica me atrapalhando, é? Que jornal é esse? Ah, é o melhor jornal que tem De Anandilá, bestado Olha só Jornal Você ainda não leu, não? Jornal de Anandilá? É, boa informação Olha aí É totalmente toda informação Aqui do município do Estado do Pará Esse aqui, né? Ah, já comprou, né? Já comprei também Então, que coisa boa Olha só O que é a Anandilá conhece Coisa da terra Coisa do município Não te esquece Informação Cultura e arte Não te esquece Jornal da Anandilá, meu povo Não te esquece, não Pega atenção Jornal da Anandilá Esse sim Tem tudo que você precisa Do teu bairro Compre o teu O jornal de Anandilá Retrata uma história de luta Pela democratização do município de Anandilá Fundado em 13 de setembro de 1983 Pelo jornalista e escritor Jorge Graem Que buscou abastecer a população da região Através das páginas do seu jornal Acompanhando o avanço tanto populacional Quanto econômico Jornal de Anandilá Imagine a sua empresa, produto, serviço Ou evento servisto por milhares de pessoas Anuncie no mais tradicional e maior veículo de comunicação de Anandilá Jornal de Anandilá Agora também na NET TV Interação Canal 17 Faça parte dessa família Estamos também no Jornal de Anandilá Facebook e blog Opinião e Versos Telefones de contatos 982091877 No zap 980686698 982376321 999027230 E 982398717 Parabéns pra você Nessa data Bom minha gente Eu tenho o prazer de apresentar pra vocês Como é que funciona o jornal O jornal ao longo dos 37 anos E a gente tem pra mostrar pra você com muita satisfação Como é que funciona Como é que se faz o jornal de Anandilá Nós pegamos as imagens de alguns anos atrás E vamos reprisar pra você Conheça Como é que funciona A elaboração Como é que funciona Todo o processo Do jornal de Anandilá Acompanhe aí No mercado de acelerada expansão Que é o de Anandilá Região metropolitana Dentre outros municípios do estado O jornal de Anandilá Prioriza o sério compromisso Com seus clientes, leitores, colaboradores A buscar sempre a transparência, segurança E confiabilidade nas suas ações Nesse processo de confiança Expande a cada dia Nossa credibilidade No meio empresarial e comercial Ingredientes importantes Na receita de sucesso do jornal Estão justamente nesse reconhecimento De seu mercado de atuação Fidelizando-o a cada ano Precisamos estar atentos As novas oportunidades de negócios Por trás desse impresso Que é um dos mais importantes jornais do estado Existe uma longa história De muito suor e trabalho árduo Em cada página editada durante esse período Foram realizadas e aprimoradas Diversas experiências Que resultaram em conquistas e vitórias Inesquecíveis O jornal de Anandilá É uma grande família Viabilizando sonhos de outras famílias Não é à toa Não à toa que é o mais tradicional jornal do município A história de sucesso do jornal Foi iniciada na década de 80 Pelo senhor Jorge Granim Em memória Jornalista, escritor e artista plástico O jornal de Anandilá Está continuamente à vanguarda de seu tempo Prova disso Temos hoje Um jornal de formato diferenciado Com tiragem de milhares de exemplares Impresso em um dos maiores parques gráficos Da América Latina O que nos garante qualidades indiscutíveis Há dois anos nos associamos A TV Interação Canal 17 Onde temos um programa fixo do jornal Apresentado por nosso diretor Eduardo Cilé Com a colaboração de Juscelino Ramos Que de forma arrojada Inaugurou a nova redação do jornal Onde são gravados os programas de entrevistas Para a TV Pontos a favor da ousadia E empreendedorismo De seu presidente E de sua equipe de colaboradores Experientes e dinâmicos Na arte de produzir Esse impresso De layout arrojado E de qualidade Sabemos que nossa tarefa Não foi E não será fácil Alguns chegaram E já foram Outros Ainda de forma arrojada Buscam No dia a dia Maneiras de se estabelecer Em mercado fechado E restrito Prova cabal De que se fazer jornal É muito difícil E complicado Porém acreditamos Cada dia Nesse município próspero De 600 mil pessoas Que moram em Ananindeua E adjacências Que nos dá possibilidades De nos manter Forte E com sucesso Não desistiremos Não desistiremos Não desistiremos Não recuaremos Não esmoreceremos E não deixaremos Que nada abale a estrutura Desse sonho De mais de três décadas Vividas Temos ainda um longo caminho A percorrer Agradecemos A todos que de forma direta Ou indireta Acreditam em nossa missão Durante esse tempo Não nos furtamos Em dizer a verdade Dos fatos Nos apoiando No povo Com a notícia Do tamanho Da verdade O mais tradicional E maior jornal Do município Carrega em suas páginas O compromisso O amor E a credibilidade Que esse município Que o acolhe Ananindeua Obrigado leitores Colaboradores Fornecedores Anunciantes E demais parceiros Que acreditam E incentivam Nossa luta E incentivam Nossa labuta diária Para chegarmos Até aqui E projetarmos O futuro Para chegarmos Aos 40 50 Possamos com amor Esperança e fé E acima de tudo Acreditando Em nosso mercado Empresarial E nas pessoas De boa fé Conseguiremos Nos firmar A cada ano Que passa Como O maior veículo De comunicação Do município De Ananindeua Bom dia gente Lá Na Assis Casa do Trigo Oficina do Trigo Mas nós dizendo Nós comemoramos Os nossos 37 anos Do jornal De Ananindeua E nós vamos Com a primeira Matéria Trazida Pelo nosso Grande companheiro Rui Baiano Que entrevistou Várias personalidades Aqui do município De Ananindeua Acompanhe a primeira Matéria Com Rui Baiano Bom gente Estamos aqui Na festa Dos 37 anos De fundação Do jornal De Ananindeua Talvez o jornal Mais antigo Do município E aqui Uma grande festa O evento O Marquinho está mostrando Várias personalidades E a gente encontrou Um grande esportista Paraense Jogou na turma Jogou no membro Jogou fora do Brasil Alberto Marajó Alberto Marajó Mas se ninguém falar Albert ninguém vai saber Ninguém vai saber Mas Marajó Ele vai falar Seu histórico Ele vai falar Seu histórico Aqui do futebol E também vai falar Da festa Que ele está participando Aqui Marajó Tudo bem Conta um pouco De sua trajetória Futebolística Realmente Boa noite Parabenizar o evento Primeiramente É a minha vida Eu sou do interior Do estado do Pará Em Sorre Nasci em Sorre Saí de lá Em 93 Para me aventurar Na área esportiva De futebol Teve êxito Na turma Luz Brasileira Onde eu passei No teste Mas foi em 96 Que eu me destaquei Para o futebol Paraense Quando eu joguei No Ananideua Em 96 Eu fui O clube daquele Marajó O meu time também Depois acabou Eu quero que retome O Ananideua Clube principal É o Ananideua Onde eu constituí Família Onde a gente conseguiu Em 96 Ser campeão Seletiva Em 97 A gente disputou O campeonato paraense Né Em 97 Onde eu tive a felicidade De ser vice-artilheiro Do campeonato paraense Pelo nosso clube Ananideua Onde eu moro até hoje Onde eu constituí Família É E logo depois Surgiu uma proposta Da Tunísia Né Onde o Dutra Que jogou no No Remo Vocês sabem Um grande zagueiro E me convidou Para ir para a Tunísia Então Eu fui Não pensei Outra Não pensei Duas vezes Foi para lá Passei um ano Na Tunísia Depois foi contratado Para a Grécia Passei mais um ano Na Grécia E depois foi contratado Pelo mesmo Dutra Quando ele assumiu Aqui em 2000 Em 99 Pelo Remo Eu fui contratado Pelo Remo Né Aí eu vim Pelo Remo Aí foi onde eu tive Um tipo assim Um destaque maior Que é um clube grande Né De tradição Do nosso estado E onde eu fui Batizado pelo Cacheado Búfalo do Bainão Graças a Deus Até hoje eu tenho Essa marca Né E depois joguei Em vários times Depois fiquei dois anos Lá Joguei no Rio Branco Do Acre No Atlético Goiâniense A Napolina De Goiás No Bahia Infelizmente Eu sou Vitória Da Bahia Viu gente Não, não No Bahia Eu joguei Lá no Vitória Contra Copa do Brasil Em 2001 Que o Como é Vitor Que é de lá Do Acre Que é treinador Arthur Arthur Quer dizer Fizeram uma grande Festa Para ir lá Entendeu Eu estava jogando No Rio Branco Do Acre Era a Copa do Brasil Foi uma festa Muito grande Lá Muito bonita Entendeu Parabenizaram O conterrâneo Da casa Mesmo jogando contra Mas fiquei muito feliz Pela homenagem Que fizeram para ele Entendeu Então É a minha trajetória É essa Hoje Eu sou natura Aqui Moro em Ananindeua Há 24 anos Constituí família aqui Hoje Graças a Deus Eu sou empresário Promissor Aqui no Municipio de Ananindeua E é onde eu venho Foi convidado Para Empremizar Esse Jornal 37 anos Nosso amigo Silé Tá Então Eu tenho Parabenizar Todo esse evento Aqui Né E Parabenizar Nossa cidade Que realmente Quando eu cheguei aqui Em Ananindeua Era só uma cidade Dormitório Hoje É o segundo Colégio Eleitoral Do município Do estado do Pará O terceiro Da Amazônia Então A gente se sente Muito feliz De morar Nesse município Marajó Hoje Tá tendo A festa Da imprensa O jornal Mais antigo De Ananindeua O Silé Tá aí Nem chama ele Que ele tá Com muitos convidados É Qual é a Como é que você vê 37 anos De um jornal Aqui do município Que você Hoje Você é Muniz do município Empresário Do município Tem negócio aqui Qual é a importância Da imprensa De Ananindeua Especialmente Do jornal De Ananindeua Muito importante É primordial Principalmente 37 anos É o jornal Mais antigo Aqui do nosso Município É um jornal De credibilidade E eu me sinto Muito feliz Muito honrado De fazer presente Nesse 37 anos Nesse jornal A gente precisa Pra terminar Qual é o time Do coração Se quiser revelar Se não quiser Você não tá Mais nas quatro linhas Já pode revelar Na verdade Eu vou ser bem claro O amor que eu tenho Pro clube O clube É onde Me deu uma Connocação Muito boa Pra ser conhecido É pro mundo Mas eu não posso Esquecer da Tuna Foi onde me acolheu Quando eu fiz o teste Me deu um apartamento Me deu uma alimentação Em 93 e 94 A gente não pode Esquecer de time Do coração É a Tuna Luz O Brasileiro E depois O Clube Municipal É isso Gente TV Interação O programa Estamos aqui Na festa De 37 anos No jornal De Anandeu Obrigado A gente estamos aqui Na TV Interação Fazendo a cobertura Do 37 anos Do jornal De Anandeu O jornal Mais antigo Do município Do nosso amigo Eduardo Silé Estamos aqui Com a segunda ilustre O ex-vereador Pedro Soares Que também está disputando Na prefeitura De Anandeu E veio para ativar o evento Pedro Primeiramente Como é que você está achando Essa festinha Esse evento E qual é o papel Da imprensa De Anandeu Com ênfase No jornal Que está fazendo 37 anos Primeiro Primeiro Um registro importante O Eduardo Silé É um amigo Mais de 25 anos De amizade Desde quando ele Trabalhava na Coab Já éramos parceiros Eu presidia Uma associação De moradores No bairro do Curuçambá E nós tivemos Um trabalho Acompanhando O processo De legalização De urbanização Daquela área E o Eduardo Silé Era o funcionário Da Coab Que acompanhava A nossa batalha lá Tem um respeito Muito grande Segundo momento Quando nós estávamos Na Câmara Municipal O Eduardo Silé Acompanhou esse processo E nós defendemos lá Um tratamento Mais correto Mais coerente Com a imprensa De Anandeu Eu não tenho dúvida De que o jornal De Anandeu Aos 37 anos Tem muito A nos ensinar A contribuir É uma ferramenta Da democracia Nessa cidade Não há democracia Sem informação Sem que a população Tendo acesso A informação Isso é muito importante Eu vou chamar Eduardo Silé Por favor Vem aqui Na nossa entrevista É o afetão É o Eduardo Silé Estamos aqui Entrevistando O seu convidado Pedro Soares Para o programa Da TV Interação Canal 17 Né Claro TV O Pedro acabou De falar Belezas e belezas E contou No tempo Que vocês eram Crianças Se encontraram Como ser Funcionário Da Coab Muita essa História rápida Não fala muito Você está Conversando Seus convidados Eu prefiro não comentar Não comentar Se lá Fala alguma coisa Eu quero agradecer A vinda Na comemoração Do nosso 37 anos Do jornal Ananindeua Nosso companheiro Pedro Soares Já fui vizinho dele Lá no Curso Sambar Né Que tem uma história Muito bonita O Pedro tem uma história Muito bonita Começou no movimento Católico Né Ministro do Evangelho Né Da Eucaristia Católica E eu tenho uma Admiração muito grande Pelo companheiro Pedro E convidei ele Para participar Pedro já foi vereador Da Câmara Municipal Um dos mais destacados Vereadores Naquela legislatura E o Pedro Hoje é candidato A prefeito Ananindeua Pelo Partido Dos Trabalhadores E pela amizade Que a gente tem O reconhecimento Que ele tem Sobre o nosso jornal Também Eu quero O Ibaiano Me congratular Né E dizer que Deus abençoe Tua campanha Que você Consiga Os seus êxitos Que você Tanto Almeja Né E eu tenho certeza Que Abaixo de Deus A gente está aqui Justamente Para a gente Consolidar Né Um trabalho A gente não sabe O que vai acontecer Depois do dia 15 de novembro Mas o que acontecer O segundo turno Se acontecer O segundo turno Né De repente Companheiro Pelo Soares Vênia Faz o segundo turno Não se sabe Também com quem Né Nós temos aí Vos candidatos Só vir no filme Hoje é seu programa É sua festa Você adora falar Porque é teu grande programa Então termina aí Que eu vou lá Com esse negócio Tinho Oi gente Tudo bem Do jornal de Trinta e sete anos Em um minuto Eu vou fazer Eu vou fazer o desafio Para você Em um minuto Você me dizer O que significa isso Bom Eu quero primeiro Agradecer a Deus Né Foi essa oportunidade Dos trinta e sete anos Através Obrigado Obrigado De Ananideua Obrigado Grande Agradecer Obrigado 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 Pois é, minha gente, nós fizemos a previação das pessoas que contribuem para o Jornal de Ananiadeu. São nossos colaboradores, dentre eles vereadores, empresários, outros políticos também que militam no município de Ananiadeu, como é o companheiro Milton Taveira e a sociedade como um todo. E nós vamos apresentar para você o que aconteceu no momento da premiação, com muita satisfação, que nós apresentamos a nossa grande equipe do Jornal de Ananiadeu. Tudo de bom! E você vai acompanhar os premiados com o título de colaborador emérito do Jornal de Ananiadeu. Acompanhe a premiação! Porque os jornais que estão hoje no município de Ananiadeu são todos de uma coragem espendorosa, uma vez que é muito, mas muito difícil de ver se fazer jornal. Nós temos aqui o Jornal de Ananiadeu, hoje é o mais antigo, 27 anos. Depois do nosso jornal em atividade, nós temos o jornal do nosso companheiro Orlando Henriquez, que é o Jornal Cidade Nova, que tem aproximadamente 20 anos. Nós temos também o jornal do companheiro Fernando Melo, que é o Jornal Tribuna. E temos também o Jornal Caçula, que é o Jornal Gazeta, do nosso companheiro Alcino Júnior. E, diante disso, eu quero agradecer a presença de todos, os que serão homenageados. Nós temos o nosso companheiro Mort, que diz assim, que é o companheiro Milton Taveira, não pôde vir, esteve na Unimed, não deu tempo de vir, mas trouxe o seu filho, o companheiro Marcio Taveira, que veio e o representava. O Milton será homenageado, minha gente, como decano dos movimentos sociais e políticos do município de Ananendewa, da região metropolitana, assim como também do estado do Pará. O Milton tem uma folha de serviços prestados para essa comunidade incrível. O Milton começou junto comigo desde a década de 70 ainda, né? Tem gente que não tinha nem nascido aqui ainda, mas o Milton Taveira presta um serviço de excelência sensacional. E a gente diz que, em qualquer conselho, a gente procura o nosso decano, Milton Taveira. Tem também o nosso companheiro empresário, e eu digo sempre para ele que eu me espelho muito nele, né? Que é o companheiro... Ele é pequenino, né? Mas ele é muito grande também. Que é o Sandoval Ribeiro, que é o diretor-presidente da Odonto Vida. E também, presidente do Rotary Club. Nós temos aqui também, minha gente, o companheiro Pedro Soares. Foi vereador, um dos vereadores mais destacados da Câmara Municipal de Ananendewa. Hoje, pleiteia o cargo de prefeito do município de Ananendewa, pelo Partido dos Trabalhadores. Temos também o nosso grande companheiro, Neto Vicente, um dos mais destacados vereadores do município de Ananendewa, e também pleiteia a sua reeleição. Temos também, eu quis saber hoje, que a Jace Lima, também é candidata vereadora pelo Partido Social Cristão. Então, além de outros companheiros que estão aqui, o companheiro Rui Begô, presidente da Câmara Municipal de Ananendewa, também é um dos parceiros do Jornal de Ananendewa. Eu tenho dito sempre que a família Begô, o Jornal de Ananendewa tem as raízes da família Begô, da família Graniano, e a Geni pediu desculpa, ela estava no engarrafamento de Belém, até Benedewa, e não deu para chegar até aqui, mas mando um abraço a todos. A Geni é a nossa raiz da família Graniano, a família Begô, no Jornal de Ananendewa. Como também o presidente da Câmara, Rui Begô, não pôde estar presente, mandou a sua esposa, a doutora Natália, a representá-lo. Eu quero passar o microfone no nosso cerimonial. Ah, agradecer também o companheiro Rui Baiano, que é um dos blogs mais curtidos da região norte, com trabalho sensacional. E também o companheiro Marquinhos Dias, esse cara corajoso, que ainda tem em pé, há mais de cinco anos, a TV Interação NEC TV, que é parceira, é afiliada do jornal de Ananendewa. E também o pastor Augusto, Augusto Cordeiro, que veio lá de Santa Bárbara do Pará, já teve seu destaque aqui na Câmara Municipal, foi chefe de gabinete do vereador Afonso Almeida. E o pastor Augusto, hoje, também pleitei uma vaga na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará. Eu quero agradecer também a presidência do Bruno, que o Bruno é o nosso editor do jornal, companheiro Joésio Moésio, companheiro Jornal do Alcântara, a minha esposa Tânia Silé, o meu neto, que pegou a raiz do avô, que está me ajudando lá na redação do jornal, também na edição da TV Interação NEC TV, canal 17. Eu passo o microfone ao nosso cerimonial. Os aplausos aqui para o grande vendedor do jornal, o Jornal do Alcântara, mais aplausos. Ele é merecedor. Senhoras e senhores, esta noite memorável promede. Nós daremos início, esta noite memorável, convidando as seguintes instituições e pessoas ligadas a essas instituições e empresas, que serão homenageadas neste momento. Nós convidamos o representante da Odonto Vida. Foi a primeira empresa paraense do setor que se tornou uma operadora de planos de odontologia reconhecida nacionalmente, registrada e autorizada pela Agência Nacional de Saúde, suplementar. Seu presidente da Odonto Vida é o senhor Sandoval Ribeiro, atualmente presidente do Rotary Clube de Anandil. Por favor, aqui à frente. Os aplausos Pedro Soares para secundar aqui a entrega da comenda. A entrega das comendas da área política, vereador Rui de Lima Bicô. É vereador presidente da Câmara Municipal de Alendeua, ele foi secretário de Infraestrutura do governo de Clóvis Begô. Secretário do Bem Ambiente, criou o Parque Antônio Danúbio em Serigal, no governo do estado de Helder Barbalho, localizado ali na cidade de Nova 8, IBR 316. Foi secretário de Urbanismo. Rui Begô atualmente ocupa a presidência do segundo maior colégio eleitoral do estado do Pará e o terceiro município mais populoso da região norte, município de Alendeua, a Câmara Municipal de Alendeua. Representando o vereador, o presidente da Câmara Municipal de Alendeua, Rui Begô, senhora Natália Begô, sua representante, por favor, e jornal de Santa Bárbara. Com reconhecimento atual como UBS Padrão, sua unidade conta com 32 funcionários de todas as categorias. Atualmente, ela é vice-presidente do Rotary Clube. Presidente do Rotary Clube, Alendeua, empresário de Sanduval Ribeiro, para fazer a entrega a uma dessa homenageada dentro desta noite memorável. Milton Taveira recebe o título de Tecano dos Movimentos Sociais e Políticos do Unicídio pelos excelentes trabalhos realizados, contribuindo com o desenvolvimento do município de Alendeua. É presidente fundador da Aliança Partidária, recebendo a homenagem de seu filho, Max Taveira. Vereador Neto Vicente, por favor. Destaque na área cartorária, modalidade imóveis. Cartório e registro de imóveis, revolução na prática de atendimento com inovação. Oferecimento no cadastro de imóveis com gratuidade e regulamentação fundiária e urbana. Desta forma, recebe o título de cartório padrão doutor Rafael Iacovati. Vai receber o seu representante, doutor Pedro Delgado. Pedro Soares, por favor, novamente, para a entrega mais uma comenda. E nós teremos ainda para dar aquele brinde todo especial, como vocês já estão dando esse brinde todo especial no momento de receber as comendas. Teremos agora, na área da beleza, duas jovens, a juventude, marcando presença nesta noite de premiação de aniversário dos 37 anos do Jornal de Anandewa. Convidamos Crícia Lima, garota Jornal de Anandewa. Crícia, detentora de quase 50 títulos, já de beleza, né? Olha aí, beleza Nini, marcando presença nesta noite de charme, de graça, de elegância. Convidamos a senhora Natália Brigô, por favor. Ana Laura, Musa Verão Pará, 2020. Detentora também de vários títulos de beleza. Foi garota Jornal de Anandewa, garota TV Interação, garota Aissedope e no final do mês será aclamada Miss Funcionária Pública Suzy Bahia, senhora Suzy Bahia, por favor. Vice-presidente do Otari Globo, vocês já conhecem. E parabéns ao Otari também. Juventude Charme, marcando presença e beleza, né? Nesta noite de premiações. E nós vamos agora, o Jornal de Anandewa vai homenagear da área sociocultural. Mário Mousinho, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Juventude, do município de Anandewa. Parabéns. Auxílio Júnior, diretor do Jornal Gazeta de Anandewa. Aplausos. Seja bem-vindo ao símbolo. O segmento sociocultural do Jornal de Anandewa também contemplado nesta noite de premiação. Márcio Montorio. Ele é cantor e compositor e um dos mais renomados artistas faraenses, sendo destaque nos programas da TV Cultura. TV Interação ocupa hoje um cargo importante da secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Juventude, de Anandewa. Autor do projeto Boi Tengo de Minarca. Maravilhoso. Então, tanto ouvido, é isso. Obrigado aí pela sua presença nesse momento pela entrega das comendas. Blog Anandewa Debates, jornalista, blogueiro, coordena um dos mais atuantes blogos da região norte. Parabéns. Prestou o serviço de comunicação a vários sindicatos e atual diretor da Associação de Imprensa de Anandewa. Parabéns. Associação Comercial de Santa Bárbara do Pará, ex-cheve de gabinete do vereador Afonso Almeida, pastor evangélico, fundador e presidente da Associação Comercial de Santa Bárbara, vice-presidente do Jornal de Santa Bárbara, aquela cidade assim, bem a prazer, viu, aqui na área da região metropolitana. Doutora Suzy Bahia, por favor. Dentro desta noite de agraciados recebendo suas comendas em noite memorável dos 37 anos do Jornal de Anandewa, convidamos, chamamos para receber sua premissão, Tales Bruno, Jornal de Anandewa. Tales Bruno, vereador Neto Vicente. Tales, Tales Bruno. É do Jornal de Anandewa, diretor de Marque, Joésio Moésio da Silva, e os aplausos. Passou o gosto, por favor. Mais homenageado da área da comunicação do município de Anandewa, Marqueiro Dias. Teve interação, Net, claro, é comandado pelo diretor, ou seja, Marqueiro Dias. Teve interação, presta serviço de utilidade pública, com grande audiência, com uma grande do programa voltado à cultura e é parceiro e afiliado de TV educativa Rio Grande do Sul, Jornal de Anandewa. Eu convido as duas místicas, as duas milidades, Criscia e Ana Laura, por favor. Garotismo. Garota Jornal de Anandewa. Toi, toi, toi. Garota TV Interação. Lom Andrade, blogueiro, professor de inglês e português, jornalista, blogueiro, escritor com livro já publicado, é colonista e jornal de Anandewa desde 2015. Ele integra também o quadro do programa Espaço Aberto. Isso. Parabéns. Secretário, Mário Mousinho, por favor. Eu tenho a satisfação de chamar para receber sua comenda uma das pessoas que tem se destacado no meio da Socialite, que a gente chama assim, companheiro que apresenta e é um dos coordenadores do Baile dos Artistas e essa pessoa é colunista do jornal de Anandewa, presta também serviço à TV Interação Net TV, o companheiro é funcionário público estadual, é promoter da SIDUC, é promoter e é uma das pessoas mais simpáticas no meio social. Chamo para receber com muita justiça o companheiro Orilson Costa. Mais um contemplado nesta noite memorável, 37 anos do jornal de Anandewa, um produto que precisa do apoio de toda a comunidade, polícia, empresário, enfim, para ele alavancar mais ainda e ter toda a credibilidade de Anandewa. Aliás, já tem a credibilidade porque é um jornal que circula sempre, não é? Convidamos agora para receber sua comenda, Pedro Soares, empresário, o vereador do município de Anandewa, diretor do Departamento da Secretaria de Cultura e Lazeiro e Juventude. Hoje, postula o cargo de prefeito do município de Anandewa do Partido dos Trabalhadores. Sucesso! Vereador Neto Vicente. Continuando com a noite de entrega de premiações de 37 anos do jornal de Anandewa, homenageados, empresário Carminto Alamar. Empresário bem sucedido no município de Anandewa, na área da refrigeração, foi presidente do Rotary Clube de Anandewa e desenvolveu, continua desenvolvendo e contribuindo com obras sociais no município. Atualmente, postura uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Anandewa. Isso, sucesso, não é? empresário Sandoval Ribeiro, novamente aqui no pódio. Senhoras e senhores, finalizando esta noite memorável em termos de entrega de premiações, nós convidamos o senhor Marajó. Está presente o senhor Marajó? Por favor, isso. Empresário do Rambi de Refrigeração, ex-atleta e atuou em várias equipes, aliás, quem é leão? Atuou no Clube do Remo. Ana Anandewa e algumas equipes da região norte. Isso, parabéns. Doutora Natália, migou, por favor, mais uma vez. Convidamos senhora Teia Silea, a primeira dama do jornal de Anandewa, Eduardo Silea. Convidamos o vereador Sérgio Rato. Por favor. Ele nasceu no município de Anandewa, fundou o instituto onde desenvolve atividades sociais e culturais. É vereador em seu primeiro mandato e está pleiteando a reeleição. Sucesso! E eu quero apresentar um beijinho não vejo em função da distância e problema de saúde, a propriedade. Uma das pessoas mais bem-quistas, mais queridas do cenário cultural do estado do Pará, com larga experiência na promoção do diretor teatral e fez com que a nossa cultura se expandisse cada vez mais. É um dos coordenadores sou o coordenador principal do Vale dos Artistas e que, através do Vale dos Artistas, o jornal de Anandewa foi contemplado dois meses com o título de destaque da reprensa para essa, assim como a TV Interação, a NET TV, a NET Claro, hoje, também foi contemplada pelo Vale dos Artistas na coordenação do companheiro Agenor Del Valle, o companheiro Wilson Costa. Eu amendo o companheiro não ter vindo, mas quem vai receber a premiação do companheiro Agenor Del Valle, nada mais, nada menos, do que ele, o Wilson Costa. eu quero chamar para entregar as duas colegas, as duas missas, que também são afiliadas do Wilson Costa, do companheiro Agenor Del Valle, tanto a Ana Paula, quanto a Fusca Rio. A parte de participação de todos vocês, e o Pai do Céu abençoe a todos, você, que é candidato a velhador, a velhadora deste município de Aranteio, que o Pai do Céu é um dos seus caminhos, o Pai do Céu continua e é só a eleição, toda a reeleição, isso que a gente pede. Eu quero dizer que o Jornal de Aranedê é sempre um parceiro de todos os segmentos que diz, que o nosso secretário vem, e o nosso companheiro dos empresários que estão aqui presentes, todos que deixaram de mim, os companheiros vereadores, os cinco, os vinte e cinco vereadores, nós temos chance de um ator para o Brasil para agradecer todo o município para agradecer o Jornal do Mudeu. A única coisa do Mudeu que as pessoas são que os meios os cinco, o Mudeu e o Mudeu com o Mudeu que o Jornal do Mudeu e essa mulher que estávamos com o Mudeu o Jornal do Mudeu. Assim vamos ao Jornal do Mudeu. Eu quero melhor o Mudeu através do Jornal do Mudeu. Eu quero poder desejar a Alda Correia, o sucesso da sua carreira no país, que é um bom vice-presidente nesta cidade. A companhia do Pedro Salles, que pleiteia a vaga de presidente nesta cidade. A companhia do Sérgio Arca, que pleiteia o seu segundo mandato. A companhia do Neto Vicente, que pleiteia o seu quarto mandato. O Eduardo do Neto Vicente, que pleiteia o quarto mandato. E mais, nós temos também a nossa colega, a minha assistente e preiteia o seu primeiro mandato. E o companheiro do Gregor. O Gregor é o presidente da Câmara Municipal do Neto Vicente, que pleiteia a vaga de presidente nesta cidade. A companhia do Neto Vicente, que pleiteia o seu segundo mandato. . . Amém. 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 Mas sem ele, eu gostaria de estar em uma vida Então eu gostaria de estar em um momento Então eu vou agradecer Quanto a este homem Que é o seu equilíbrio E também é o meu filho Muito obrigado A Deus Ao Joel Ao meu filho Ao irmão Todos vocês são muito importantes na minha vida Eu só tenho a agradecer a Deus Por um momento Que nós passamos em junto a vocês A esposa dele também Eu sou muito amada Eu só tenho a agradecer a vocês E eu tenho mais Para pedir a senhora Porque ele deu um momento a todas E eu gostaria de vir a sua comida Por favor A minha vida E eu gostaria de vir a sua comida E eu gostaria de vir a sua comida Eu gostaria de vir a sua comida A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, 10 anos depois, sem muita militância política, constitui uma empresa e em função dela estou hoje aqui, que é o Grupo Mercadinho do Pedro. Agradeço aos colaboradores que me ajudam a construir aquela empresa. Tento fazer com que aquilo que eu defendo como agente político e como membro de um partido que tem como filosofia a defesa do trabalhador, eu tente fazer esse exercício no dia a dia. Eu não sou tão lindo assim, não sou tão tolo quanto alguns, às vezes, escrevem nas redes sociais. Eu tenho muita clareza do que é uma lição na cidade de Anandimila. Eu tenho muito claro, mesmo uma cidade com mais de meio milhão de habitantes, com um orçamento com quase uma milhão de reais, nós temos hábitos muito parecidos com cidades que vêm em um poder de cinco, oito, dez mil e oito anos. E eu sei que as decisões, elas têm se tomado nesse caderno. Mas, eu tenho um fator que amém para a minha caminhada. Desde o que, da venda que tem um prazer, eu chegasse hoje a ser empresário, que é a fé. E eu acredito fielmente, Sirene, que essa fé é que nos conduz. Então, o que vai acontecer no dia 15 de novembro, e o que vai acontecer na sequência, porque a eleição não encerra no dia 15, ela será fruto da decisão soberana de cada um de mulheres nesta cidade. E eu já, para encerrar, digo o seguinte. Esse dia vai ter sido um milhão de mais, e a última vez, eu me lembro a Bózio, escreveu a Bózio, escreveu aqui, Ardão do livro, que os almoçam em nome de aqueles que estão desejando. Então, aqueles que puderem, por um regime de dia. Eu quero dizer que o Pedro não tem mais aquela miscada cargueira, porque ele sabe, né? É. Eu comprei dele. Eu comprei do Pedro a miscada cargueira. Agora vamos ouvir o companheiro Neto Vicente, representante da Câmara Municipal de Adalindão, e alguma palavra para todos nós. Eu vou fazer umiro amanhã. Meu nome da Bózio. O Antônio Neto, 나 Natal, meu nome da sábia, do Bratz, e não necessidade, meus companheiros, sobre o sério estarão. Que todoslikos natados, com o escenas saudáveis, todos pisos nos dão. Falar em Jornal de Alenideua não é novidade para mim. Primeiro que lembro, viu Silé, lá atrás do Jorge Granier. Jorge Granier que sempre foi um homem pacato, um homem trabalhador, junto com a sua família, que morava ali na entrada do Pato Macho, que hoje é São João, passando ali a barreira de Alenideua, que antes era Alenideua também. Traz lembranças do meu pai, um homem trabalhador, que todos os dias é quatro horas da manhã, uma padaria. Saia às dez horas da noite, a minha mãe pedagoga, ia para a escola, dar aula, depois fui diretora de escola. E as nossas vidas entrelaçaram. E eu sempre digo que eu tenho uma responsabilidade muito grande, Silé. em levar o nome Vicente. Durante esses doze anos que tenho mandado, e que não deveria ser, não deveria ser um orgulho, mas, acima de tudo, Pedro, tem que ser, assim, um homem público, mas eu me orgulho que nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum homem público aponta na minha cara e pode dizer que eu estou envolvido em desvio de verbas públicas. Bom, minha gente, nós estamos acompanhando aí, né, essa entrega de encomenda para os nossos colegas, né, e no final foi recebido um coffee break para os participantes. Foi uma coisa deliciosa, tenho certeza que você que participou, você que colaborou com a gente para que o Jornal de Adanindeu pudesse comemorar os nossos 37 anos de uma maneira, assim, bem robustecida pelo crescimento dado à nossa imprensa do município de Adanindeu. Eu quero agradecer também a presença, né, do companheiro Rui Baiano, de imprensa, o companheiro Alcino Júnior, também que esteve prestigiando a gente, o pastor Augusto, que é o vice-presidente do Jornal de Santa Bárbara do Pará, e presidente da Associação Comercial do município de Santa Bárbara do Pará, o companheiro Augusto. Então, todas essas personalidades que estiveram presentes, eu quero agradecer de coração. Quero agradecer também a companheira Frans Pereira, que nos ajudou, o companheiro Sérgio Rato, também nos ajudou, o companheiro Neto Vicente, também nos ajudou, a companheira Suzy Bahia, ajudou a gente, a equipe, né, em peso, né, lá da Odonto Vida, comandada por esse grande comandante, que é o companheiro Sandoval, né, e também o nosso pessoal lá do cartório, né, de registro de títulos e registro de imóveis, aliás, que também prestigiaram a gente e também foram homenageados. Agradecendo também a doutora Natália, esposa do presidente Rui Begô, agradecemos também a participação e o apoio do Mário Mouzinho, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, também do Márcio Montoril, né, que mais nós tivemos também a presença do companheiro Pedro Soares, que é candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, né. Então, essas foram as personalidades que também estiveram presentes, o Arnaldo Alcântara, o Wilson Costa, o empresário Carmin do Alamar, e assim como o Arnaldo Alcântara, que esteve presente, né, o Agenor, né, Agenor, e também as nossas deliciosas missas do município de Ananendeua, né, Pois é, a Crícia Lima e a Ana Laura. Tá ok? Então, beijo pra vocês. Um grupo de pessoas e outros, né, que tiveram a sua participação, como companheiro Milton Tabeira, que foi homenageado como decano dos movimentos sociais e políticos do município de Ananendeua. Prefeito Manuel Peoneiro, não esteve presente, mas foi homenageado. O doutor Daniel Santos, também não esteve presente, estava em campanha. O doutor Eric Monteiro, também em campanha. E o Hospital Modelo, né, que é um dos nossos maiores colaboradores do jornal Dia Ananendeua. Bom, meu gente, estamos encerrando mais uma etapa do nosso programa Espaço Aberto, especial aqui na TV Interação, NET TV, canal 17, o programa do Jornal Dia Ananendeua. Fique com Deus, um excelente final de semana. Você gostou? Pois é, a equipe do Jornal Dia Ananendeua também gostou. Fique com Deus, Papai dos Céus, nos abençoe, um beijo no coração, né, um excelente sírio pra você. Tchau, tchau. Quero te encontrar numa noite de luar, Música No bar do parque para o velho Marudal Sentindo mesmo o cheiro de amor no ar Me enquadra no dor Do teu olhar A sobrevivência Marcando o prédio